um terreiro de candomblé na cidade baiana, no sul da Bahia, o Nápoles, sofreu um ataque de um grupo evangélico, setores extremistas ligados a essa embrié de Deus. O grupo iniciou a ação com uma pregação em um carro de som, no último domingo, dia 13, e terminou por destruir um assentamento de Exu, na noite de segunda-feira, agora dia 14. Houve um confronto com candombléistas, por parte desse... O grupo direitista atacou o pessoal e que, inclusive, resultou na agressão covarde de três frequentadores do terreiro, sendo duas delas uma idosa e a sua neta. A ação fascista foi organizada por líderes religiosos daquela cidade que contavam com cerca de 20 pessoas que foram lá e espancaram, inclusive as mulheres. Bom, é importante destacar que essa política criminosa, que não é a política geral, não é a política dos evangélicos, veja bem, aqui não se trata, mas de setores da extrema-direita, ligado à cúpula de algumas dessas igrejas bem reacionárias, que vêm atacando e armar provocações como essa. Está certo? E eu queria... Esse episódio é importante, porque na semana passada aqui nós protestamos contra a invasão da igreja lá no Paraná, em Curitiba, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, feita por grupos que se consideram esquerdistas, liderados, inclusive, por um vereador do PT, militantes do PCB, que, inclusive, tirou uma nota lá do PCB do Paraná, apoiando a atitude criminosa de invadir a igreja, uma violação ao princípio da liberdade religiosa. nós destacamos aqui o seguinte, que o local de culto, a sede das entidades, seja ela quais for, seja um templo, seja um terreiro de candomblé, obviamente tem que estar sob o controle de quem pratica aquela fé, que tem que ter plena liberdade para fazer aí ter o seu ato religioso, a sua celebração, seja lá o que for. Isso é coisa a atacar que o direito é coisa de fascista. O Lula, vocês estão vendo aí a postagem que o Lula fez sobre o tema, criticou a medida. Logicamente que nós não propusemos, estamos de acordo com o Lula, que o problema, ele falou, o vereador tem direito de fazer o protesto, mas não tem direito de ir para cima da igreja, de fazer esse tipo de coisa. Então, obviamente que é uma crítica do Lula, uma crítica política, procurando aí, como disse aí ele na sua postagem, procurando colocar as coisas nos devidos eixos. O próprio PT, em nível nacional, também tirou nota criticando o ocorrido. Bom, e a gente vê agora o outro lado da moeda. A gente viu que setores da direita, o Bolsonaro, o Moro, procuraram tirar proveito da situação e atacar a esquerda. Aí tem a postagem do Sérgio Moro aí, procurando, inclusive, usar a imagem do vereador do PT. E agora nós temos aí a contrapartida dessa política. Quer dizer, nem precisava. Já há muito tempo, os direitistas vêm atacando aí. Está aí a imagem atingida. e uma política criminosa que tem que ser condenada. Nós temos que defender a liberdade plena de religião e de qualquer tipo de manifestação. Atenção! Religiosa, política, cultural, as pessoas têm que ter direito de professar a fé, que bem entenderem, e seja essa fé de qual origem for. as pessoas também têm que ter direito de... A gente pode não concordar. Ninguém precisa. Não é... Não é... Crime não concordar. Ninguém pode vir aqui falar que isso aí é... ataque... É... Ataque contra os evangélicos. A gente não concorda com o evangélico. Que ataque ao povo do candomblé se a gente não concordar. Ninguém é obrigado a concordar. Assim como ninguém é obrigado a concordar com os nazistas ou com os comunistas ou com os socialistas ou seja lá quem for. Mas todo mundo tem que ter direito, tem que ter liberdade de expressão. É disso que se trata. Quem não respeita a liberdade de opinião dos outros, seja lá quem for, vai ter que apoiar esse tipo de coisa. Não vai poder reclamar quando a direita fizer esse tipo de ação criminosa. E nós achamos que não. Que a esquerda tem que apoiar a liberdade de manifestação. política, religiosa, cultural, sem censura, social, seja ela qual for. Inclusive, na medida, inclusive, como está estabelecido na própria legislação, isso não infringindo, não causando nenhum problema aos demais. mais. Então,